Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós veremos sobre o meio ambiente e seus mecanismos naturais. Vamos lá? Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos ter a definição aí do que seria o equilíbrio e o que seria o desequilíbrio ambiental, né? Inicialmente, a gente vai saber o que seria e o que quer dizer um equilíbrio ambiental. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que pensar que é uma relação positiva. Significa que tudo está no seu devido local, está acontecendo como deveria acontecer. E na natureza, era para estar acontecendo dessa forma. Só que a gente sabe que devido a algumas ações humanas, devidas a algumas interferências, acaba que estamos sofrendo algumas ações dos desequilíbrios ambientais que nós vamos entender mais na frente. Então, na natureza, nós temos um equilíbrio natural entre os organismos vivos e o ambiente onde eles estão localizados, né? O seu habitat, de acordo com o seu nicho também, que são as atividades que serão desempenhadas por cada um deles. E isso vai resultar em ecossistemas e na biosfera com suas trocas e influências entre organismos e entre eles e o meio. Vamos lembrar aí o que seria um ecossistema. Quando a gente fala do ecossistema, a gente está falando da relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. O que quer dizer isso mesmo? A gente está falando da relação dos seres que têm vida com aqueles que não têm, mas que são essenciais para que os seres vivos consigam viver em harmonia. No caso, a gente tem aí um exemplo da quantidade de calor que a gente recebe, né? Da temperatura, do clima, tudo isso é um fator abiótico, até as questões de quantidade de água, que vai acabar impactando direto na vida dos seres vivos, né? Na vida dos seres bióticos. E aí, para começar, a gente vai ver qual que é a importância do efeito estufa, que é um efeito que deveria ocorrer naturalmente, mas que ele está passando por alguns problemas. A gente vai já ver o que é. Inicialmente, a gente tem aí a definição que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, que é extremamente importante para possibilitar a vida no planeta, o efeito, porque é ele que vai dar as temperaturas adequadas. Se a gente não tivesse recebimento de calor, nós poderíamos passar por temperaturas extremamente frias, e que poderiam levar à morte de alguns seres, e seriam muito desagradável. Lembra que o calor é importante para que o nosso metabolismo possa conseguir desempenhar suas funções normalmente. Para ficar mais fácil a gente entender o efeito estufa, vou fazer um exemplo com vocês. Por exemplo, se você chega até uma determinada lanchonete, você quer consumir um salgado, e a estufa está desligada. Quando você receber aquele salgado, você vai perceber que ele está extremamente frio, e que certamente o sabor dele não vai ser dos melhores. Mas, se você chega nessa lanchonete, e essa estufa está acionada, está funcionando normalmente, certamente você vai receber esse salgado em uma temperatura adequada, né? E seria da mesma forma que acontece no nosso planeta. Se o efeito estufa consegue acontecer da forma como ele deve acontecer, nós vamos receber os níveis de temperaturas ideais para desenvolver nossas atividades. Mas, se acontece qualquer desequilíbrio, esse efeito já não vai acontecer como deveria. Aí a gente tem um resuminho de como que é esse recebimento dos raios solares. Primeiro, a radiação solar vai conseguir atravessar a atmosfera e vai liberar alguns raios até a nossa superfície. Só que parte dessa radiação vai ser absorvida e vai aquecer o planeta, e outra parte vai acabar sendo refletida para o espaço. Então é como se a gente só ficasse com o necessário. Só que, em alguns momentos, podem acontecer a interferência humana. E essa interferência humana vai acabar gerando alguns danos para a atmosfera, o que vai fazer com que esses raios sejam passados em maiores quantidades do que são necessárias. Fazendo com que a gente fique, ao invés de níveis de temperaturas adequadas, a gente vai conviver com temperaturas extremamente elevadas, o que também vai ser um problema. E aí a gente tem definição do equilíbrio ambiental ou equilíbrio ecológico, que eu já falei um pouquinho para vocês lá no início, que vai ser o que? Vai ser um estado onde o ecossistema, os fatores bióticos e abióticos, onde a fauna e a flora são mais ou menos constantes. Ou seja, a gente vai conseguir ter as condições ideais para que tudo consiga manter o seu metabolismo como deve ser. E caso isso não aconteça, caso venha a ter interferência humana, como consequência a gente vai ter o aquecimento global, que vão ser temperaturas extremamente elevadas, temos a destruição da camada de ozônio e temos também a chuva ácida como uma das consequências da interferência humana. Uma interferência que a gente pode ver aqui nesse exemplo vai ser o uso de agrotóxicos para combater gafanhotos, que pode gerar um desequilíbrio ecológico, né? Que foi noticiado não tem muito tempo. O que que acontece? Devido o uso de agrotóxicos, né? Para evitar com que certas pragas ou certos seres se alimentassem de uma determinada alimentação, isso pode acabar atingindo o solo, pode acabar também tendo uma relação com o aquecimento global, que são o aumento da temperatura e o uso intensivo de agrotóxicos vai prejudicar totalmente o solo. Então vai ser vários desgastes que vão acabar acontecendo para o meio e que vai acabar retornando para o homem. Por mais que não tenha sido você que provocou, mas devido a ação de outro, todo, todo mundo, todo coletivo vai sofrer as consequências. E aí o desequilíbrio ecológico nada mais é do que uma consequência de um elemento que ele vai ser reduzido em quantidade ou que foi adicionado demais ou que foi subtraído. E essa mudança vai levar a reações em escalas globais e até reações em cadeia e vai repercutir diretamente no funcionamento de todo o ecossistema. Uma outra interferência que a gente tem é o caso da inversão térmica. O que que acontece na inversão térmica? O ar não vai conseguir circular normalmente. O ar frio vai ficar retido mais próximo da superfície possível devido a grande quantidade de poluentes. E a gente não vai ter a circulação de ar quente, ar frio e ar mais frio. O ar frio vai ficar totalmente condensado. Aqui a gente tem outros exemplos que podem acabar acontecendo em virtude de algumas ações humanas, como é o caso de terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas e até mesmo queda de meteoros, que podem intensificar ainda mais e levar à destruição de alguns ambientes, né? Onde acontecer principalmente essas ações. Isso acontece por quê? Às vezes pode ser devido à ação do aumento de gás carbônico, quando, por exemplo, tem muitos carros circulando em uma cidade. Isso vai repercutir em alguma consequência. Aqui a gente tem o exemplo da elevação da taxa de gás carbônico, né? Que vai ser o quê? O efeito estufa, ao invés de acontecer em condições adequadas, vai acabar deixando a temperatura bastante acumulada, a temperatura retida e o calor vai ficar muito intenso, que vai ser o efeito estufa acontecendo de uma forma desordenada. Temos a destruição da camada de ozônio, que vai ser o quê? Vão passar mais raios solares do que o necessário, tá? Porque essa faixa que deveria passar, ela vai aumentar bastante. E aí, pra gente relembrar, a camada de ozônio, ela vai ficar na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera. E aí, é essencial que a gente receba esses raios, sim, mas em uma determinada quantidade. Se a gente recebe demais, já acaba ficando em condições bastante elevadas. E aí, a gente tem um quadrinho que resume tudo isso de desequilíbrio ambiental. Como acontece? Quais são as causas? Quais são as consequências? Ele acontece devido o quê? Alterações no ecossistema, que como eu falei pra vocês, pode ser a adição de algum determinado produto, ou a retirada dele do meio. Isso pode ser causado devido à industrialização, devido à poluição, e os formas de combate que podem acontecer em relação a isso. Pode ser que as pessoas pudessem ter um consumo mais consciente, que elas fizessem também ações de reflorestamento e fizessem a emissão de menos gases poluentes, porque senão, se não fizer esse combate, como consequência, a gente vai ter o quê? O agravamento do efeito estufa, aumento da temperatura do planeta, vamos ter também o aumento do buraco da camada de ozônio, que vai fazer com que a gente tenha temperaturas extremamente elevadas, levando até mesmo algumas espécies à extinção. Lembrando que também pode acontecer o processo de inversão térmica, né? Que não vai ter aí o fluxo de ar acontecendo normalmente, o ar frio vai ficar bastante condensado devido à grande quantidade de poluentes, e até mesmo o processo de eutrofização, que vai ser o quê? O acúmulo de algas em um determinado ambiente, que vai fazer com que vários peixes acabem indo à falência, porque acaba que essas algas vão roubar todo o seu oxigênio. Então tem uma série de consequências, caso essas causas não sejam combatidas. E aí, para a gente resumir a nossa aula de hoje, nós temos as nossas questões do exercitando. O que a gente tem aí na nossa primeira questão? Tem o seguinte, as mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo, que tem afetado grande parte da população das pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente. Qual delas se destaca? E aí? Nesse caso, nós temos o aumento da temperatura do globo terrestre, que eu tanto falei para vocês ao longo da aula, né? Se essa temperatura se eleva demais, tem uma consequência em cadeia para todos os seres. Na segunda questão, a gente tem aí falando o seguinte, Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o acordo do Protocolo de Kyoto, realizado no Japão, com a presença de 150 países, propôs medidas para a redução da emissão de gás carbônico. Qual dessas afirmativas está incorreta? Qual delas é a única errada? Nesse caso, a única errada é a que traz o seguinte, que a redução do gás carbônico em todo o planeta poderá contribuir para o aumento do efeito estufa, melhorando a temperatura ambiental. Porque, na verdade, se o CO2 fosse diminuído, lembra que eu até coloquei lá para vocês que poderia ser uma das medidas de prevenção. Se o CO2 fosse diminuído, na verdade, ao invés de acontecer o aumento do efeito estufa, poderia contribuir para a diminuição desse efeito, tentando restaurar aí os níveis de temperaturas adequadas. Na terceira questão, nós temos o seguinte, Qual é a única afirmativa correta sobre o ozônio? E aí? Nesse caso, a única correta é a que traz o seguinte, que a diminuição dos níveis estratosféricos de ozônio é uma preocupação mundial no que diz respeito ao meio ambiente. Porque uma vez que vai ser recebido demais, o que acontece vai ser um dano coletivo para todas as pessoas, não somente para um ou duas. E por último, nós temos aí o seguinte, em novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país, o acidente Mariana lá em Minas Gerais. Sobre esse acidente, marque a única alternativa correta. O que foi que aconteceu mesmo lá em Mariana? Nesse caso, o ocorrido foi o quê? Foi o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, né? O que levou à mortandade de várias pessoas, de vários animais e acabou com parte da vegetação também, tá? Tudo isso, fruto, é claro, né? Das ações humanas. Então é isso, vocês podem acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.